Esses são os frentes da ilha, os cara que mais estoura a música na internet Você que falou que não queria se envolver com a minha pica Tudo bem, te entendi, já é valeu Mas a sua amiga, safadinha, já sabia da minha fama Que eu era bom de cama e tu se fudeu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Desculpa e foi mal, aconteceu Foi bom de DGB, no baile da Croácia, aconteceu Você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Eu posso falar, eu posso falar Quero te dar 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 Você que falou que não queria se envolver com a minha pica Tudo bem, te entendi, já é valeu Mas já faz a sua amiga, safadinha Já sabia da minha fama que eu era Pão de cama e tu se fudeu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Desculpa e foi mal, aconteceu Foi com o DJ GB, no baile da Croácia Aconteceu, você não me quis, mas sua amiga me deu Safada, já é valeu Já é valeu, você não me quis, mas sua amiga me deu Já é valeu, já é valeu Você não me quis, mas sua amiga me deu Eu posso falar, eu posso falar Quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar Quero te dar